Música O Emprega Paulínia, programa da Prefeitura de Paulínia, está com 130 postos de trabalho em aberto, com oportunidades em diversas áreas. Os interessados têm até 11 de outubro para se candidatar. Todas as vagas disponíveis são exclusivas para moradores de Paulínia. Quem já é cadastrado pode atualizar o currículo através do telefone 19 3874-5669 ou 3874-5690. O Emprega Paulínia tem dois locais para atendimento. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Passo Municipal, na Avenida Prefeito José Lozano de Araújo, número 1551, no Parque Brasil 500. E também o Posto de Atendimento do Fundo Social, na Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, número 831, no Jardim Vista Alegre. Os documentos necessários para cadastro são cartão PIS, CPF, RG, título de eleitor, comprovante de residência que deve estar no nome do candidato, e se o imóvel for alugado, trazer o contrato, e também a carteira de trabalho. Mais informações pelo número 19 3874-5669 ou 3874-5690. Veja as principais vagas. 4 vagas para ajudante de carga e descarga, 4 vagas para ajudante de obras, 20 vagas para ajudante geral, 42 vagas para auxiliar de produção, 10 vagas para auxiliar de telecomunicações, 10 vagas para motorista de caminhão e 4 vagas para pedreiros. Vitória Silva, para a TV Todo Dia.